Bom, você viu aqui na SPTV que a enchente destruiu metade das fantasias e alegorias da Pérola Negra. Isso foi duas semanas atrás. A escola de samba vai encerrar os desfiles do Grupo Especial. E agora, claro, com essa confusão, está correndo ainda mais contra o tempo para deixar tudo pronto, né? É, na reportagem especial de hoje sobre o Carnaval, a gente mostra como vai ser o desfile da Pérola Negra. O cantor, apresentador e contador de causos, Rolando Boldrin, é o fio condutor do enredo que retrata a cultura de norte a sul do país. Corre um boato aqui de onde eu moro, que amava seus soros, são maus do dia. Foi com vida amavada que há quase 30 anos, Rolando Boldrin criou um espaço na TV e deu voz aos cantadores do Brasil. É esse artista que a Pérola Negra vai homenagear no sambódromo em 2010. A Rolando e Lama da Almeida, tá todo mundo aí? É moleque, isso é muito fina do que ilumine, o sapinho da putó. O céu variou, a fila chegou, Pérola Negra me abraçou. Ah, sou brasileiro com orgulho e muito amor. Vamos falar da cultura de norte a sul, não só a cultura caipira, mas como todas as outras culturas que estiveram sempre presentes na história de vida de Rolando Boldrin. O Brasil inteiro está reunido na casa do Rolando Boldrin. Só nessa mesa aqui a gente vê que tem coisas aqui de Caruaru, lá em Pernambuco, Mestre Vitalino, né? O tamborzinho, o lodum da Bahia, esse é fácil de perceber. Essa é a sua matéria-prima? Esse é meu Brasil. Eu sou um fanático, defensor da minha terra, né? Cantador do meu país. Boldrin é cantador do Amazonas? Caboclo ligeiro, valente, cismado, tostado do sol. E Mato Grosso? Mato Grosso tem, para o céu voou, comigo deixou, solidão sem fim. Era muito bonito. Boldrin também canta o sul do país. Eu canto o Amargo, o Episcínio, né? Amigo, bolei a perna, puxe banco, vá sentando. Essa daqui é a moda de viola, né? Que é bastante importante para a cultura caipira, principalmente nas letras. Lando Boldrin, quando ele ingressou na televisão, através dos seus programas, ele passou também a incentivar outros artistas de outras regiões para estar falando um pouco dessa cultura de outros Brasils, né? O Brasil de Gilberto Gil. Começou a circular o express, dois, 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 dois. O Brasil de Mazaropi. E de Almir Sáper, de Mário Zan. E nas ruas, será que as pessoas realmente conhecem todos esses artistas de toda essa cultura imensa? E nas lojas de disco, será que é possível encontrar a obra de tanta gente? O senhor tem pena branca, chavantinho? No momento não, está em falta. Zé Coco do Riachão. Muito bom, conheço. Bate uma viola muito... Mário Zan. Mário Zan, sim. Gostam de música popular brasileira? Sim. Mas é que sim, tipo Zé Coco do Riachão, Pena Branca e Chavantinho, Renato Teixeira, Renato Borghetti. Ela escuta mais. Eu escuto mais. E esses que eu falei, você conhece quantos? Uns três. Como é que você chama gaúcho e é do Piauí? Não tenho remédio genérico, então sou genérico também. Um é do Piauí, outro é de Alagoas, outro é de Pernambuco e outro é da Paraíba. É a cultura nordestina aqui no centrão de São Paulo. A gente se preocupa mais com coisa que tem a qualidade, que honre o nome do país. Rolando Boldrin é bom? Rolando Boldrin é bom, é excelente. Rolando Boldrin também gosta de declamar. Sempre gostou. No Arraiá, a capelinha é sempre pequenininha, mas porém como é bonita. Boldrin valoriza a simplicidade e as rimas, como essas que trouxe direto do Ceará. Depois de Deus, era a terra o ente que ele mais amava. Para o mineiro Guimarães Rosa, Boldrin se derrama. Diz assim, amigo. Amigo para mim é a pessoa com quem a gente gosta de cruzear. E também conta com orgulho da intimidade que criou com a poetisa Cora Coralina de Goiás. Eu tive o prazer de ter ela no meu programa, fazendo docinhos, bichinhos de docinhos. Cora Coralina. Cora Coralina. E todas essas histórias resgatadas da cultura brasileira, nasceu o Samba da Pérola Negra. Será que combina o Samba da Pérola no violão? Ela foi feita para cantar na avenida e aquela em pique da avenida, né? O céu clareou, a vila chegou. E eu gosto mais de contar, mais lentamente, o tipo de marcha-rancha, assim. Um pedacinho, né? O céu clareou, a vila chegou, pérola negra, me abraçou. Ah, sou brasileiro, com orgulho e muito amor, abra a cabeça pra mostrar o meu valor. O céu clareou, a vila chegou, pérola negra, me abraçou. E amanhã a gente continua a nossa viagem pelo interior do Brasil.